Música Na moral, quando joguei e vi Peso e Drago para o Saturno, foi uma sensação maravilhosa. Lembro como se fosse hoje, era 1995, quando cheguei da escola e fui direto para a locadora. E mano, quando olhei o cara estava jogando Peso e Drago no Saturno. Eu simplesmente fiquei viajando por uns 15 minutos, vendo os gráficos daquele jogo. Eu não acreditava o quão tão incrível e sinistro aquilo era para mim na época. Cenários perfeitos, história envolvente e ainda jogar no console da SEGA, não tem preço. O início da experiência em 3D. Meus caros, eu estava habituado com Super Nintendo e Mega Drive. Aquilo era um salto gráfico violento para mim. Só fui ter essa sensação de novo quando saiu o primeiro Shenmue do Dreamcast, em 2000. Peso e Drago foi um marco na história do SEGA Saturno. Um dos melhores jogos para o console. Somente a SEGA para explorar tão bem os seus consoles e mostrar ao mundo do que o Saturno era capaz. As revistas já anunciavam o Saturno constantemente. Com isso, seus primeiros jogos. E para uma época que eu estava acostumado com os 16-bits, isso era fabuloso. Peso e Drago é um jogo de rail shooter feito pela Tia Andromeda e lançado no SEGA Saturno em 1995. O jogo segue as jornadas de Keelfluge, um membro de um grupo de caçadores, que vê a luta entre dois dragões, colorido, em preto e o outro azul. E o Cavaleiro do Dragão Azul é mortalmente ferido na batalha e confia sua missão. E Keio se torna o piloto de um poderoso Dragão Azul. Bem como seu dragão, Asa Solo, Keio deve parar o Dragão Negro reativando uma ruína antiga e se junta a ele a uma missão de parar o dragão rival de provocar estragos no mundo. Seus movimentos representando o laser do dragão e a arma do piloto sobre a tela e dispara os inimigos enquanto o dragão voa automaticamente através de ambientes 3D em um caminho pré-determinado pelo jogo. No universo do jogo é definido que um futuro distante há milhares de anos após uma grande guerra entre os humanos e suas armas biologicamente modificadas, Até o momento do jogo, os seres humanos têm algum nível de organização formando tudo. Desde pequenas e grandes tribos e nações, uma nação, o Império descobriu uma torre negra no meio de um lago, perto da sua capital, e lhes dava acesso a grande quantidade de armas antigas que eles usavam para matar e ir atrás de controlar os monstros do mundo. Os imperiaus foram corrompidos por este poder e se tornando vencedores de outro ao invés de libertadores do mundo violento. Todo mundo sabe que o Sega Saturno não era lá uma máquina das melhores para se programar os jogos. A arquitetura no qual foi colocado o sistema dificultava de maneira monstruosa qualquer desenvolvedor a tirar o proveito máximo do console, ainda por cima no começo da sua vida. Com todos esses elementos inerentes da produção do título, a Tia Andromeda, mesmo sem conhecer muito o hardware do sistema, conseguiu mostrar de maneira brilhante em cores e sombras, e em pequenos pedaços daquele universo que estava sendo criado ali. As músicas são maravilhosas, a Tia Andromeda deu seu toque em dois dos itens maiores de destaque dessa obra de arte da sua trilha sonora. Todo e qualquer game pode ter personagens marcantes, uma história com uma premissa interessante, uma jogabilidade que permita o jogador tranquilidade do começo ao fim, mas quando se tem uma trilha sonora bem executada, o título ganha um ar quase magistral. PZ Dragon é uma união de muitos destes elementos, tornando peça importante na memória do console. A trilha sonora foi composta por Yushita Kazuma, que para o tema de abertura utilizou nada mais nada menos que a filharmonica tcheca, em uma performance fora do comum. Da primeira até a última fase, todos os músicos são memoráveis, ao ponto que após jogar o título uma ou duas vezes, elas surgem na sua mente poucos segundos após você pegar a capa do jogo. PZ Dragon tem a possibilidade de controlar a visão do personagem em 360 graus, com a câmera podendo atacar os inimigos por quaisquer lados em que você estiver avançando. Outro elemento interessante ao segurar o botão de ataque e mirar os inimigos, estes ficam marcados para levar uma saraivada de tiros, e assim serem destruídos mais facilmente. Os controles são bem simples, atirar, desviar, mexer na câmera, desviar de tiros, e matar a maior quantidade possível de monstros, que vem em sua direção. Entretanto, por conta disto, PZ Dragon pode ser considerado um belo exemplo de jogo muito bem elaborado. Este capítulo introduziu os recursos básicos na jogabilidade tradicional, pela qual a série Panzer seria conhecida, começando como real shooter, oferecendo ao jogador a opção de dois ataques principais, uma arma laser de trava e uma arma rápida de tiro, como bem, como capacidade de girar as câmeras para atirar nos inimigos vindos de todas as direções. O jogo foi portado para o PC apenas no Japão em 14 de março de 1997, e em 2006 ligeiramente adaptado à série japonesa Aegis 2500 do Playstation 2, com um dos poucos jogos disponíveis no lançamento surpresa do Sega Saturno. PZ Dragon foi o primeiro jogo criado pela Tia Andromeda. O jogo também marcou a estreia na direção do game designer Yukio, que tinha 25 anos na época. O primeiro jogo da série PZ Dragon introduziu elementos de jogabilidade da série estilo de arte. PZ Dragon recebeu críticas positivas em julho de 1995. Foi nomeado o melhor jogo de Saturno de 1995. PZ Dragon trata-se de um daqueles jogos que são ótimos para se conhecer o Sega Saturno, assim como muitos outros. Você também ficará boquiaberto com o sistema de 32 bits da Sega podia oferecer, mesmo em seu início. PZ Dragon está muito bem para um jogo de 25 anos. Até hoje é reverenciado por um grande fã de Legião de Jogadores, que faz o título digno e tem em sua coleção. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal, galera. Bora aí clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal. E valeu, falou, até a próxima. Fique com Deus. Fui! Fique com Deus.